28 de abril é o dia mundial em memória às vítimas de acidentes de trabalho. Para lembrar a data, a Secretaria de Saúde de Mojimirim vai promover um evento na noite desta quarta-feira, durante a feira noturna no Espaço Cidadão. Profissionais responsáveis pela saúde do trabalhador vão estar em uma tenda montada no local, orientando sobre formas de se evitar acidentes de trabalho. A enfermeira Renata Veiga de Oliveira disse que não é um momento de comemoração, mas sim um evento que visa sensibilizar as pessoas. A gente vai estar com uma barraca lá, com folders explicativos, vamos estar em parceria com o INSS, fazendo orientações trabalhistas também, para avisar um pouco do dia do trabalho, e vamos também estar com alguns colegas nossos divulgando toda essa parte estatística de números de acidentes de trabalho, quantos foram no meio da população, para poder estar chamando essa população e estar sensibilizando a respeito dos acidentes de trabalho e das vítimas fatais. Nos cinco últimos anos, Mojimirim registrou cinco mortes por acidente de trabalho, duas delas só neste ano. O número pode parecer baixo, mas segundo Renata, é alarmante. Então, é importante a gente estar orientando o que? A população a respeito dos danos daquele trabalho específico. Então, é aquele trabalhador que trabalha em marmoraria, não calça uma luva, não usa uma máscara, é perigoso ele estar sendo acometido por alguma doença, alguma doença pulmonar mesmo. Uma pneumonia-coniose, que a gente costuma falar. Então, é importante pela área preventiva. A partir do evento desta quarta-feira, a Prefeitura vai fortalecer ações que visam a prevenção aos acidentes de trabalho no município. O público da zona rural será o primeiro alvo das ações. A gente vai começar pela área rural, fazendo uma abordagem sobre o uso e os perigos do agrotóxico. São 5.460 trabalhadores rurais. A gente está com uma parceria com o Ambulatório Ceatox da Unicamp, na figura do doutor Ângelo Zanaga Trapé, que é um toxicologista, referência em saúde do trabalhador. Ele está acompanhando a gente nesse trabalho de monitoramento biológico de alguns trabalhadores rurais. Então, o ano passado foi feito em duas regiões, no PSF Pederneiras e no Gabrielzinho. Esse ano a gente pretende expandir isso, fazer também no Vergel, no Corrego Azul, para a gente ter um número mais aproximado da realidade.